Quem possui alguns quilômetros de vida, ou até como eu, que já virei o velocímetro, deve se lembrar de uma figura emblemática que frequentou a vida dos brasileiros na década de 70. Era um boneco imundo, sempre envolto por moscas, que se batizou como sujo esmundo. Ele servia para alertar a população sobre as mazelas que se causam, enfermidades, pragas, inundação e toda sorte de poluição urbana ao jogar lixo em qualquer lugar. O tempo se passou, muitas coisas mudaram no país, mas este tipo nefasto de brasileiro ainda causa estragos e prejuízos econômicos. Olho no olho, neste feriado de finatos, eu presenciei um casal com dois filhos pequenos, coitados das crianças. Simplesmente despejaram um monte de tranqueira ali nas imediações do balneário Meia Ponte. Sofás velhos, latas, lixo doméstico e etc. Isso à luz do dia, como se fosse algo natural. Pois é, quanta ignorância pensar que sujeira nas margens da estrada, longe de casa, está, como diria a gíria, limpo. Alguém tem que lembrar a essa gente que estamos no mesmo mundo e que essa prática torna a sociedade pior, muito pior.